Olha só a feira aqui, custódia aí ó, olha como é que tá o movimento pra vocês, fazer a pesquisa de preço aí, olha aí, fazer a pesquisa de preço pra vocês aqui ó. Ô meu xará, qual o preço dessa mercadoria? E aí meu xará, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha, o cidadão não depende. Esse é o aparelho? Sim, o aparelho. Isso é 420. 420 é de ouro. Agora é o gole da moda. Gole do toicinho, já tá bom comer no sompeiro amanhã. E esse bote deu, é quanto? Bote eu comprei agora. Comprou? Quanto um botinho desse? Tá custando quanto? 170. 170? É um botinho bom. Doze quilos né? Doze quilos né? Doze quilos né? Pode dar um bom viu pessoal, olha. Boa, desse aí que meteu esse aqui? Não, é um carro que eu vou ver. Já não comprou aí, 170. Valeu aí gente, mano. Tá dando um giro aqui pessoal. Fenta aqui. Olha esse cidadão, tudo bom? Tudo bom? Qual o preço da tua criação? Esse é 300. Esse aqui é 420 o juiz. 300 ao velhinho e 420 o juiz. 1.400. 1.403 hein? Olha pessoal, 1.403 ovelhas. Olha aí ó. Três ovelhas muito bonitas viu. Olha as ovelhas aí ó. Ovelhas bonitas. Três ovelhas de qualidade aí viu pessoal. Primeira viu. Gente bom obrigado viu. A gente vai seguindo aqui pessoal. E aí gente bom, tudo bom? Qual o preço dessa amarrão? Aí ó. Amarrão aqui ó. 400 reais aí ó. Tem já amarrão velho? Amarrão ainda né? Obrigado aí viu. Mais um giro aqui pessoal. Uma feira. Mais uma na frente ó. Que nem eu falo pra vocês. Tem escurrais ali que tem bastante criação também. Olha aí ó. A gente vai dando um giro por aqui ó. Feira de custódia acontece aqui todas as segunda-feira. Canal Pedro Florença restante pra vocês aí. Pedindo a vocês aí. E deixe seu joinha e se inscreva no canal. E aí meu patrão. Tá bom assim meu filho? Tudo bom né? Tá bom assim né filho? Tudo bom graças a Deus. Tá bom graças a Deus. Olha a criação dele aí. Hoje ele veio aqui pra feira de custódia. É custódia lá. Sertão Raimundo. Foi quarta Patabira ou não? Fui quarta. Fui quarta. Qual o preço da sua criação? Essa criação. Essa aqui é 450. Essa 250. 450. 250. 250. 250. 260. 260 cabrinha. Olha aí. Tá dando leite nessa criação ou não? Tá dando leite. Dá um litro de leite todo dia. Um litro de leite. Um litro de leite. É boa não é? É boa vender. Cabrinha de leite. Valeu aí viu. Valeu forte abraço aí viu. Esse cabrinha hein. 260. Um beijo. Agora é para se presta. É para se presta. É para se presta. Tá na Pedro Floresta. Pedro Floresta. Olha o verdinho dele. Pedro Floresta. Pedro Floresta. Pedro Floresta. Eu não assisto muito. Vai direto. Vai sobrinho. Quer mandar um abraço para eles? Um abraço para você. Aria. 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 Valeu. Quer mandar um alô também Raquel? Não. Valeu. Qual o preço galera? É um litro de leite. Mais um litro de leite. Dá mais, dá mais, dá mais. É primeira. Qual o preço? A uv é 350 e aqui 160. 160 é o que? Estes dois aqui? Ah, esse branquinho. 160. A uv é parida, né? Valeu. Valeu, Valigo. E aí? Feira de custódia, vamos dando um giro por aqui pessoal, ver que está o movimento aí. Daqui a pouco também vou lá na feira do gado, dá uma olhada lá, vou dar as pesquisas aí. Deixa eu ver qual o preço, olha o preço aqui gente, tudo bom? 180, 180 aí, é um borrego é, borrego, 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 borreguinho, valeu aí viu, vamos seguindo aí pessoal. Não dando mais giro por aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui esse borrego também, dois borregos amolitos aqui. Tudo bom agora, qual o preço deste borrego? 900. É duas fêmeas, dois borregos, 900. Olha, 900 reais aqui, dois borrego aí. Valeu aí viu, cadê os carros dele? Era três que ele tinha, mas ele comeu um, engoliu inteiro. Não, ele. Arredo. E aí meu batom, tudo bom? Bom dia, qual o preço deste criação? 950 nos três né. Valeu aí viu. Cadê o borrego? 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 Valeu aí viu. Olha só o barro. Olha aí, 240 aqui. É. Vamos seguindo. 170. Vou dar mais gasto aqui. É. Não não. Depois a gente não quer mais não viu. É um cabrito né, é. 170. Deixa eu ver. Bom dia, gente. Tudo bom? Qual o preço? 250. 250 né? Na ovelhinha. 250 na ovelhinha. 250 na ovelhinha pessoal. Obrigado aí viu. E ação aí ó. Você chegou agora no canal, se inscreva pessoal. Deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Beleza? Onde é meu patrão? Tudo bom? Onde é meu patrão? Tudo bom? Tudo bom. Compre essas criações antes. O senhor é dele aqui. É dele. Compre essas criações antes. Pra vender não. Não? Aí. Criação aqui. Mas não trouxe pra vender não, só foi pra feira mesmo aqui. Foi? Comprei. 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 Onde é a criação? Mas olha como a criação assim gente. Comprei. 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 Recapado ou inteiro ele? Recapado. Todos os dois recapados aí. E esse grandão? 450. 450. Todos os dois recapados pessoal. Outro boy é muito bonito. Outro boy é muito bonito. Não. Outro boy é recapado. Criação boa lá. Olha que criação boa aí. Onde é meu patrão? Tudo bom? Comprei. Onde é essa criação boa? Esse carro é grande a 1.300. 1.300. É os quatro é? Essa pareia de carro. Esse aqui é... Ah. No caso essa pareia aqui é 1.300. Isso. Essa pareia aqui. 1.300. É a mãozinha de carro é? A mãozinha de carro. E esse outro aqui? Esses dois aqui. É um casal. A 380. Essa angura aí. E a cabinha. Comprou a cabrinha agora? Sou eu. Ela para criar? Para criar. E aí? Pedro Florença. Pedro Florença. Pedro Florença. Aí. comprou uma cabrinha aqui. Para criar. Para criar. Para criar. Tá certo. Valeu, forte abraço viu? Obrigado. Você quer mandar alô? Alô. 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 Tudo. Quer deixar o contato em alguma pessoa interessada em algum? Alô. 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 8108 9784 87, vai lá com? Valeu, viu? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez aí, ó É 1.300, né, que tá pedindo? 1.300, você faria Primeira muda Nossa de carro, viu, pessoal? Corregão aqui Corregão aqui, bonito, viu? Primeira Valeu aí, viu, gente? Feira de custódia aqui Feira de custódia aqui acontece aqui Toda segunda-feira